Quando a lua surgir Quando a lua surgir Ele vai girar Ele vai casar tatu na curimba Itamanduá Ele vai casar tatu na curimba Itamanduá Pouco mora na lua Jangola na pedreira Oxote na mata virgem Mamãe Oxum na cachoeira Pouco mora na lua Jangola na pedreira Oxote na mata virgem Mamãe Oxum na cachoeira Na cachoeira Mamãe Oxum na cachoeira Quando a lua surgir Quando a lua surgir Ele vai girar Quando a lua surgir Ele vai girar Ele vai casar tatu na curimba Itamanduá Ele vai casar tatu na curimba Itamanduá 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 Obrigado.